E no Tribunal de Contas do Estado, os conselheiros querem buscar informações técnicas para entender a real situação da Prefeitura de Canidé de São Francisco. Isso porque o prefeito Veldo Mariano publicou no dia 30 de novembro um decreto para regulamentar um recesso de 30 dias para os serviços não essenciais da administração municipal. Mas hoje o gestor já revogou essa determinação. Na sessão desta quinta-feira, o Pleno do TCE decidiu cobrar as informações sobre a situação financeira e orçamentária de Canidé de São Francisco. O Procurador-Geral João Augusto dos Anjos Bandeira de Melo, do Ministério Público de Contas, levou a discussão para os membros. É algo preocupante porque nesses 20, 21 anos de Tribunal de Contas e Ministério Público de Contas, eu nunca tinha visto um prefeito anunciar que ia fechar as portas da Prefeitura. Mesmo com todos os serviços funcionando, isso é muito simbólico de que algo realmente não está bem. De acordo com o Procurador-Geral, a situação de Canidé é de conhecimento de todos do Tribunal. Tivemos a oportunidade de ouvir o depoimento do promotor do município que atua lá e falando realmente as dificuldades financeiras do município são conhecidas de todos nós. São conhecidas de todos nós. Mas quando chega a esse ponto, se mostra que o nível de preocupação tem que ser maior. Para Bandeira de Melo, o que acontece em Canidé é um reflexo de que a situação financeira e orçamentária se agravou e precisa da atenção do Tribunal de Contas. A minha proposta é que seja requisitado do município todas as informações relativas ao caso, o porquê se tomou essa decisão, como é que o... todas as informações técnicas, os pareceres, o que levou o prefeito a tomar essa decisão, nesse contingenciamento de despesas, porque partimos da premissa que, como é algo extremo, que eu nunca vi antes, como é algo extremo, então pode ser que a situação do município tenha se agravado e isso traz preocupação, inclusive, para o próprio exercício 2024. Ainda na sessão, o conselheiro Luiz Augusto Ribeiro, relator do município, concordou com a proposta feita pelo procurador-geral. O tribunal já fez uma inspeção a pedido do juiz, do Ministério Público, enfim, foi feita uma auditoria e realmente foi encontrada diversas irregularidades, mas o processo ainda está em termitação aqui no tribunal. Mas eu aceito e acato a sugestão de vossa excelência e vou pedir ao coordenador da CCI que tome as devidas providências para que o tribunal não fique também alheio a esse fato inusitado aqui em Sergipe. O conselheiro Ulisses Andrade sugeriu que fosse dado um prazo para que o prefeito forneça as informações sobre os motivos que levaram o recesso na Prefeitura de Canindé. Se for o caso, dá 72 horas, 24 horas, 48 horas para ele dizer porque tomou essa atitude. A minha ideia é essa mesmo, é solicitar o prefeito no prazo mínimo que ele explique porque tomou essa decisão. Isso, e atende a preocupação do conduto. Perfeito. E aí na terça-feira da reunião administrativa, eu levo para... A excelência leva as justificativas. Justamente, o que o prefeito vai apresentar. Para a nossa equipe, a assessoria de comunicação da Prefeitura de Canindé de São Francisco não explicou o porquê da revogação. Vale relembrar que o decreto entraria em vigor por 30 dias a partir de amanhã. Obrigado. 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 Obrigado.